Uh! Eu vim falar com Deus Vim falar com Deus Vim falar com Deus Vim dizer pra Deus Que eu sou dele Que ele é meu Vim falar com Deus Vim dizer pra Deus Que eu sou dele Que ele Levanta sua mão enquanto os dinheiros vão falar com Deus aqui nessa noite Faz barulho aí Assim, olha só a igreja Vim falar com Deus Vim dizer pra Deus O quê? Que eu sou dele Vim falar com Deus O quê? Que eu sou dele Que eu sou dele Que eu sou dele Eu sou dele Eu sou dele Eu sou do chão E eu sou dele Obrigado.